Vamos dar corda pra esses caras. Doido pra levar um couro. Porra, tu não conseguiu marcar tempo. Caramba, quase que eu não largo. 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 Essa reta é tão boa que dá pra descansar o braço. Caramba, quase que eu não largo. 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 Vamos lá, vamos lá. Viginaldo, bateu Viginaldo? Essa zebra alta aí é foda que pegou. Ele acabou com o carro. Tava tudo mudido. Tu viu como é que eu rodei na tua frente? Eu vi, cara. Andar muito colado é foda, velho. Ele na porta já roubia. Olha, de novo. Caramba, agora estou perdendo. Já era para ter acabado a corrida, Maurício. Não. Ainda tem cinco voltas. Está na terceira? É. Não, é. Eu colei errado aqui. Muito obrigado, Lombro. Olha a Gato Preto é ganhando ponto aí. Puta que pariu, velho É, você tá tentando levar o carro até o final da corrida que tá difícil aqui Traz, traz o carro até o final O problema é que tu vira, velho, não sai rápido não Fiquei agarrado tempão, velho Olha lá, tô 22 segundos atrás do Maurício, tá colado nele Tchau O que houve com o Aguinaldo? Eu rodei na frente dele, eu acho que ele já tava com o carro amassado Aí ele me passou Depois quando eu vi ele tava com o carro dele, ele tava todo despedaçado Eu vou lá não, eu vou lá, não vou ali Eu vou lá, não vou lá, não vou ali Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Fui junto contigo, Luiz. Vai seguindo mesmo. Tá na hora, hein, óbvio. Tá na hora de errar, hein, óbvio. Tá tudo dominado aqui já, tchau. É o quê? Tá tudo dominado aqui já, briga só com Luiz aí que é todos aí aí, né. Filha da puta. Não vai errar, desgraçada, eu já tô te vendo, tô te vendo, hein, ó lá. Tá, tá, tá do outro lado. É o meu sério mesmo, como eu tô vendo. Rapaz, eu tô com o Charles aqui na minha cola. Tá esperando eu errar só pra me passar. Geralmente é assim mesmo. Não, e o carro tá complicado. É o carro tá complicado. O Alves, acelera essa porra aí, Alves. Vou dar um sufoco no Maurício aí, carai Mano, o Maurício não tem cofre não, cara Ele já tá parado lá, tô esperando a gente pra bater na gente Mano, o Maurício errou? Não O pneu furou Acabou Vou terminar agora Essa última volta eu nunca fiz com tanto cuidado na minha vida Porra Caralho Eita, deu uma porrada Consegui, porra O pneu furou Caraca, o Elvis chegou a vir Falhando Tava buzinado Eita, cara Aquele aqui, ó Ai, caralho O lixo pegou Eu não te peguei não Esse carro, esse carro Esse carro quando pega grama ele agarra, velho Cadê o André, cadê o André? Vocês estão aí na hora? Tá aqui na frente Tá aqui na frente Ah, sem prazer Uau, vocês estão lá na curva, lá embaixo Olha os pedaços de carro voando Olha lá, para-choque Meu carro de cabeça pra baixo Eu vou passar direto Meu carro tá de cabeça pra baixo Me matei Deixa eu parar a transmissão aqui, peraí Para não ficar muito grande Estão perdendo a última briga aqui, cara Bom, essa foi a primeira bateria Vou encerrar aqui Vamos para a segunda Exato